Olá povo do canal Rays do Sertão, mais uma trollagem né, sei que não vai dar muito pra ver e tudo, mas eu vou tentar trollar minha mãe e ver a reação dela pra o que eu vou falar. Partiu. 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 É o que eu fiz, meu marido, se eu consegui, aplicar outras coisas... A gente levanta as cabeças, elas viram em frente. A primeira vez, depois, eu terminava o dia melhor, depois... Aquele ano que eu amo... No ano, ao ano... Tô. Como é? Como? Tô. 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 Mãe, Tô. 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 O que eu tenho... Toda a sua história que eu tenho de tratamento me aber com vocês é como? Ah, sim, porque eu tenho... Um, uma gestos deame aí... E... Mãe, o que é isso? É para dizer que eu estou ficando nervosa Mãe, é para dizer assim, eu preciso O que foi? Diga Aí, eu não queria não Foi disso, o que eu puder fazer eu faço Diga Eu preciso fazer uma viagem Para onde? Mãe, eu preciso fazer uma viagem Mas é porque eu tenho que fazer uma foto Com a roupa da dona da loja O que foi? Do trabalho, papá Para onde é que você está saindo? Ela é jogando De jeito nenhum Eu preciso ir Preciso não Preciso, mãe Mãe Eu não deixo não Não deixo Eu trabalho você na barra da minha Só está carregando Não deixo Mãe, para É um trabalho Para aí que eu vou aqui Não, não vale, não vale Não, não vale, não vale Não, não vale, não vale Vou só tirar uma foto de roupa De roupa, de roupa Para a loja da mulher Não Para a loja da mulher Não Para a loja da mulher Você não deixe Eu tenho que ir Eu vou passar só um ano lá Ah, mãe É um ano de se lá É um bom Para onde? Vamos embora Lá para onde eu vim Se você fizer isso É um ano Mas se você for vai embora É um ano Mas se você for vai embora Para o seu cérebro É muito mais rápido É para tudo tudo aí Mãe, eu vou ganhar Um milhão de reais Pode ganhar dez milhões Trilhões Eu vou ganhar um milhão de reais Eu vou ganhar um milhão de reais De dinheiro que eu ainda não quero Eu vou ganhar Do jeito que você é Eu vou ganhar Simples Humilde Um coração bom Mas o dinheiro não quero Mas o dinheiro não é tudo na vida não Mas eu vou ganhar um milhão de reais O que vale é o amor Passar um ano O amor o próximo O amor o próximo Você me ama Amo Amo não Amo não Amo não Não me ama não Você não Não Vou embora Não, mãe, é tralagem Mãe, é tralagem Mãe, é tralagem É tralagem, olha É que eu me estou escondida Vem cá Vem cá Tu quer me matar, é Tu quer me matar, é É tralagem, mãe Ela não vai embora não Mãe Meu Deus Mais uma tralagem concluída Mas essa daqui foi brava, viu gente Dizer que vai passar um ano Não me dá mais por um milhão de real Eu não passo nem por Eu te amo Eu também te amo, mãe Eu não vou passar pra mim O amor no mundo vale Uma vida Uma filha Gente Olha, eu pedi pra tralar a mãe Eu vou deixar essa trollagem aí Eu disse que ia embora Passar um ano Por um milhão de reais E a minha mãe ficou tristona, gente Claro que eu não vou Foi só uma trollagem Que eu arrumei Pra ver se ela Caiu E ela caiu Vou não Nunca vou embora Por um milhão Dois milhões Prefiro a minha família Lógico que a gente trabalha Mas Minha rainha aqui Ficou triste, gente Mas é isso, né Mais um trollagem Concluída Liga aí, mamãe Eu não dou a minha filha pro Guedes Eu não tô Tchau, gente Era uma trollagem, cara Deixei minha mãe triste Vou dizer que ia embora Tchau, valeu Desculpem De novo Mais uma trollagem Mas eu nunca deixaria minha mãe E meu marido Nem Por dinheiro no mundo inteiro O amor verdadeiro Não